Olá aos amigos que acessam o canal aqui é o Adi, a gente tá aqui no informativo, vamos lá. GIFT CARD internacional com cashback em dólar, o melhor acessório para ter em sua mala. Esta é a dica, é essencial para quem vai viajar para os Estados Unidos, o Adi, julho é um dos meses mais atrativos para quem planeja viajar, férias escolares, clima agradável, vontade de ter uma pausa no ano, os motivos são muitos e sempre relevantes. Quem vai viajar para os Estados Unidos, além de julho, os próximos meses também são muito interessantes, diversos fatos apontam o período entre setembro e novembro como o mais atrativo para ir para os Estados Unidos. Pensando no planejamento de quem está arrumando as malas, fizemos uma seleção com os melhores GIFT Cards internacionais, disponíveis para quem deseja economizar em compras, experiências no principal país da América do Norte. Veja onde economizaram os Estados Unidos nos GIFT Cards. Aí tá aqui, ó. Todas as lojas, não vou dizer todas, né, mas tem, o Uber tá no meio, ó. Tudo nos Estados Unidos, para você economizar quando você viajar. Isso para quem tem a conta em dólar do Banco Inter, né, aqui é a conta global, e se tiver o cartão também, bota bem. Então, você pode usar a conta como cartão. Com a sua Global Code Inter, você economiza em todos os momentos nos Estados Unidos e ainda aproveita outras vantagens exclusivas. Global Code Banco Inter, um abraço. Então, é isso aí, gente. Essas são promoções de junho dos GIFT Cards internacionais do Banco Inter. Você compra eles lá na loja, no Inter Shop Internacional, na conta em dólar, que é na conta nos Estados Unidos, tá? Não esqueça disso. Eu tenho parceria com o Pax Seguro, quem quiser alguma máquina do Pax Seguro. É só acessar os links que eu deixo no canal, executar sua compra e ser feliz. Moderninha Smart 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android e 4G. Moderninha X também, PagFone. Não, PagFone não tem não, são seis máquinas. Eu deixo o link do MercadoPago.Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android e 4G. Obrigado a todo mundo que acessa o canal, obrigado a todo mundo que se inscreva no canal. Vamos em frente, coisas vão acontecendo. Um grande abraço a vocês. Veja os comerciais para ajudar o canal. E se inscreva no canal. Quando você vê os comerciais, ajuda o canal. Quando compra as máquinas, ajuda o canal. Veja os comerciais, não pule não. Porque quando você pula o comercial, você deixa de ajudar o canal. Se você gosta do canal, um grande abraço a todos.